De maneira resumida, o que seria um passo a passo simples para uma pessoa que quer começar a vender no mercado livre? Alguém que tem produto ou que não tem? Alguém que tem produto e que não tem? Os dois cenários, então vamos lá. A pessoa pensar que posso vender sem produto é bom, né? Eu acho que vamos falar das necessidades, se eu não tenho um produto. Alguém que tem produto, às vezes ele está falando até uma pessoa que já tem um negócio, não necessariamente que ela tenha marca própria. Isso, não é nem da marca própria, mas às vezes ele não tem um produto físico, ele quer uma renda extra, ele quer sair do emprego, ele quer, sei lá, ele tem um salão de beleza e ele pode trabalhar um produto para venda, não quer depender só do serviço, a venda é fraca daquele dia, né? Então, a gente mesmo, a gente tem operação, quando você olha como uma cenaria, então a gente tem a operação do móvel planejado e tem a operação do online. Então, eu tenho o dia que está fraco de um lado e que vai compensando do outro. Então, quando você olha para esse jogo, posso ter esses dois cenários. Uma pessoa que está começando, vamos olhar um renda extra, grana pequena, não tenho negócio, não tenho nada. Eu sou um CLT, ganho R$2.000 por mês, vai R$1.800,00 que deve ser a média nacional aí, pelo que a gente vê, quero começar o meu negócio. Primeiro de tudo, eu tenho que entender como o meu dinheiro está. Nos dois cenários, acho que são importantes. Eu tenho cartão de crédito? Eu tenho uma economiazinha guardada ali, R$4.000, R$5.000, R$6.000, R$10.000? Não, não tenho. Então, se eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho uma economia, ou eu vou comprar com o que me sobra do mês, um dinheirinho ali, ou eu vou ter que achar algum lugar que vá me dar crédito, certo? Tem algum lugar que aceitaria me dar crédito, deixar eu fazer uma continha de quem estão ali e eu vou pagando essa conta? Então, esse é o primeiro passo. Porque não adianta nada eu achar o melhor produto, o melhor fornecedor, e eu não tenho como comprar desse cara. Todo mundo aqui gostaria de vender iPhone de R$10.000. Cara, 10 vendas dá R$100.000. Você fala, nossa, vendi R$1.000.000 hoje, puto que legal. Quantos pedidos? O R$100.000. É, é o sonho. Você tem menos risco. Menos trabalho. Menos trabalho. Você faz a operação num cômodo pequeno e você consegue fazer. Então, esse seria o sonho. Então, todo mundo gostaria. Então, separei isso. Isso foi muito parecido com a nossa história. Porque quando eu comecei o meu negócio em 2015, a gente tinha R$20.000 em dinheiro que a gente tinha guardado. Então, era R$10.000 meu, R$10.000 da minha sócia. E meu pai, como um dos sócios, colocou R$150.000 de cartão de crédito. Então, eu peguei todos dele e deixei ele com um só. Peguei todos dele. E ele engenheiro, civil, um bom salário e tal. Nós começamos. Adiantava eu ter fornecedores que me vendiam só à vista? Não. Não, porque eu tinha R$20.000 só. E eu queria fazer mais. Tanto que a gente fez R$82.000 nos primeiros 45 dias do negócio. Então, quando a gente fez esse movimento, se eu não tivesse comprado no cartão de crédito, eu não tinha dinheiro para girar. Nos primeiros 60 dias, eu quebraria nos primeiros 60 dias. Faltaria dinheiro. Então, quando eu fui para a feira de cosméticos procurar os cosméticos que eu ia trabalhar, eu fui procurar fornecedores que vendiam no cartão de crédito. O à vista seria uma exceção, um produto específico para eu ter um preço competitivo. Então, eu fui para lá. Então, eu acho que esse é o primeiro cenário. Legal. Dá para começar com R$1.000? Vamos colocar aqui. A pessoa guardar R$1.000? Ou ter um cartão de crédito R$1.000? Dá. O que ele tem que buscar? Ele está começando. Se ele comprar um monte de coisa, ele vai errar. Então, não compra nada. Procura na cidade dele ou em volta da cidade dele. Se for grande centros, é mais fácil. Você tem Pajé, Brás. São Paulo, cara, você está em um metrô de R$4 do lugar para você comprar praticamente qualquer produto em São Paulo. Então, não estou. Às vezes, eu vejo galera saindo do Nordeste, saindo do Sul e vindo para São Paulo para comprar um lote de produto para ele começar a vender. Está errado. Porque o teu custo de recompra é uma viagem de R$500. R$1.000 para você chegar aqui, cara. R$1.000 você não tem. Você tem que comprar produto. Então, ache como? Google, atacadista, distribuidor na tua cidade, fábrica. Às vezes, na cidade vizinha. Ah, não achei na minha cidade. E na vizinha? 10, 15 minutinhos da tua cidade? O que tem? Por quê? Eu vou visualizar tudo que esse cara tem. E não vou comprar nada. Eu vou correr o risco de vender e não ter o estoque. Por quê? Porque nesse momento, eu prefiro correr o risco do que pegar os meus R$1.000 e comprar R$1.000 de produto. Vender dois ou três que eu comprei e precisar repor e eu não ter o dinheiro porque o resto encalhou. Então, acha distribuidor. Ah, mas aí não dá mágica. Porque eu escuto isso aí também, da galera que está começando. Ah, mas a gente tem... Nós fizemos R$63 milhões ano passado e a gente tem uma margem de R$4,5 líquido. Legal. Então, assim, não adianta a galera achar que vai... R$4,5 líquido. R$4,5 líquido, que é baixo, mas é varejo. E também não... Não, mas eu troco seus R$4,5 por 20%. Tranquilo, na proporção do volume, né? Mas só que a gente conhece a operação de R$200 milhões com 2%, R$1,5 líquido. Assim, é bem baixo, assim, em alguns casos. Aí eu já acho um risco demais, mas você tem que tentar equilibrar. Só que, às vezes, a galera reclama. Ah, mas eu não vou ter o melhor preço. Mas, cara, você não tem a mesma necessidade que eu. Você não tem o mesmo custo operacional. Muito provavelmente, você ainda está empregado. Você está querendo validar. Se for para você vender no zero a zero, só para falar, legal, estou achando alguma coisa que vende. Então, agora, será que se eu comprar R$5 do cara... Negociar melhor. Eu já não ganho R$3, R$4 na minha compra, porque o preço de venda é balizado pelo mercado. Eu não mudo o preço de venda. Eu mudo a minha negociação de compra. Eu mudo o bonificando do fornecedor. Depois, a gente pode trazer uma estratégia para grandes negócios. Mas, cara, está começando, eu preciso validar. Comecei. Ah, Ale, mas eu não gosto de vender peça de carro e na minha cidade só tem peça de carro. Cara, ninguém começou vendendo o que gosta. Exceto, acho que a Carol começou já vendendo o que gosta. Mas, assim, você já tinha uma história, né? Você não foi uma pessoa que falou assim, ah, estou trabalhando aqui, um negócio nada a ver, vou montar um negócio e... Não, isso, meu primeiro trabalho, eu pesava aroma, sabe? Cheiro de salgadinho cheetos. Eu cheirava isso na faculdade. De camarão ainda. Nossa, top. Então, para chegar no cosmético, eu ralei. Que maravilha. Imagina quem tem alergia a camarão. Chegava, mas já era, já era. Então, às vezes, a galera quer ter o cenário do cara que vende 100 milhões, 200 milhões. E que nem, às vezes, é o cenário mais feliz do mundo, tá? Mas quer ter aquele cenário e ele não... Cara, a tua necessidade não é a mesma. Então, eu olho para o mercado, tem 10 milhões de vendas. Que bom, para você pegar 10 mil é mais fácil. Para você pegar 100 mil é mais fácil, porque é um mercado que tem 500 mil de venda. Então, comece com o que está na mão. Legal. Comecei, e aí agora é igual para todo mundo, né? Se eu tenho loja, eu já tenho os meus produtos. Ah, mas eu acho que o que eu vendo não é o ideal. Começa com o que está na tua loja física. Se você já tem, se você já vende pelo Instagram, comece com o que você tem. Para que você vai comprar outra coisa? Aprender outro nicho. Ah, porque meu amigo disse que tal coisa não vende. Primeiro que 90% dos nossos amigos devem ser frustrados por terem tentado vender e não conseguirem. Você veio da venda direta. Cara, se você fosse ouvir... Todo mundo que não dá certo, né? Nossa. A maioria. A maioria. Em todos os lugares, né? Marketplace, venda direta, empreendedorismo, né? Então, você iria para esse lado. Ah, não queria só a marca. Igual eu até falei, né? Falei, nossa, cosmético, facial, difícil, né? E tal. E tipo, a Carol tem um baita sucesso nisso com a marca. Então, comece com o que você tem. E aí, eu acho que o passo é, identifiquei o canal. Ah, Leio, eu preciso de integração? Não. Por quê? Porque a primeira venda tem que ser num único canal. Nesse momento, você precisa aprender a anunciar. Entender a regra daquele canal. Quanto que você paga. Como que você vai enviar. Ah, Leio, mas eu não sei imprimir a etiqueta. Tudo bem, na hora que vender, você vai clicar no botão de imprimir a etiqueta e vai imprimir. Mas agora, nesse momento, é o que eu não posso escrever no anúncio? Como é que tem que ser a minha foto? Vai entender a regra daquele canal. Por isso que eu não acho que você tem que começar em três. Hoje, a gente tem esse tema que começa com 50 reais. Tem esse tema que dá quatro meses grátis para o cara começar. Só que você está começando a aprender a vender. Você precisa entender a regra dos três, quatro, cinco, seis canais que você quer. Porque o Brasil é o país do marketplace. Você tem muito marketplace. A gente falou de quatro, cinco. Mas se você pegar... Tem empresas, tem 200 integrações com marketplace nichado e etc. Então, assim, se você for vender em tudo, você não vai vender em nada. Eu já vendi em 16 canais simultâneos. A gente vende em oito. Então, não precisa de tudo isso. Então, você vai anunciar. Só, manualmente. Ah, Magalu, foi um parceiro Magalu. Hoje, com o celular, você faz um anúncio. Mercado Livre. Se eu tiver um celular, eu subo um anúncio. Consigo subir. Ah, lógico que é bom ter um PC, lógico. Ninguém vai ficar falando aqui. Ah, comece com o seu celular. Se você tem que procurar uma Lan House, se é que existe Lan House ainda, né? Mas você vai ter que procurar uma Lan House para imprimir. Então, lógico, tem um PCzinho. Anunciando o PCzinho, põe um anúncio para rodar. Mas aí, começa em um único canal. A Shopee aceita anúncio manual. O Magazine Luiza aceita pelo parceiro Magalu você subir um produto direto. O Mercado Livre aceita você fazer um anúncio manual. Americanas aceitam você fazer um anúncio manual. Então, vai para esses canais. E aí, faz o seu primeiro anúncio. Então, acho que o caminho é esse. Quero começar. É isso. Legal. É isso. Estratégia é título, tá? Depois a gente pode falar dela, que é a cauda longa lá. Legal, já vamos entrar nisso. E só uma dica, que eu lembro que quando eu decidi começar a experimentar, eu fui dar uma pesquisada a este vídeo. E uma dica que eu achei super interessante, que eu até aproveitei para dar uma limpada nas coisas lá de casa, é você anunciar a coisa usada, né? Para levantar uma grana. Se você não tem grana, cara, total. Eu lembro que eu vendi uns oito tênis, né? Nossa, foi. Você começou a vender dois tênis, né? Acumulador, porque oito tênis... Acumulador, né? Você tem um pé, você só usa um de cada vez, né? E eu queria comprar mais. Você conhece alguém que acumula as coisas, pega da pessoa, já sai de errado, né? E foi bom até, porque eu estava querendo comprar um tênis novo, mas eu olhava aquele tanto de tênis e eu falei, porra, né? Eu estava com a consciência pesada, eu falei, já sei, vou vender, que eu posso comprar outro. E aí, já fiz uma grana. Enfim, tem várias coisas usadas, né? Que você nem imagina, mas que você anuncia, vende e você levanta uma grana para começar. Eu acho que é encontrar o dinheiro, né? A gente já viu um negócio que... E isso causa problemas no futuro dentro do Marketplace, mas o Marketplace é o lugar onde a gente tem, pelo menos no Brasil, tá? Que isso é a maior concentração do faturamento, está nos pequenos e médios, tá bom? Na Argentina, a maior concentração de faturamento está nos grandes, assim. Você tem 10, 15 caras que dominam o mercado inteiro. No Brasil, o mercado livre chama de um cara de meio, um cara médio de um cara de um milhão e meio, tá? Ele chama esse cara de um cara médio. Então, a proporção é muito diferente. Mas a maioria das pessoas começaram sem nada, cara. Começaram ferrado pela necessidade ou por perder emprego. A gente tem vários exemplos, né? A gente tem o Wellington, que era o carinha, pilotava a vãzinha dele sonhando em empreender. E se tiver aí, um beijo para ele. Mas, cara, pilotava a vã dele sonhando em empreender, ouvindo, começando. Começou a própria marca, começou o negócio, construiu o negócio. Então, essas histórias do tipo, vou começar com o que eu tenho. Se você não tem uma loja, se você não tem um produto, se você nunca trabalhou com nada que você goste, mas você tem uma vontade de ter uma vida diferente, um futuro diferente, o Marketplace é um baita viabilizador. Ele não leva desaforo. Porque o dinheiro não leva desaforo, você quebra, se você zoar o barraco, né? Mas é um baita de um negócio.